Oi gente, sou Kátia do blog LionVegan e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um mingau vegano. Esse mingau é feito com aveia e leite de coco. Eu resolvi fazer esse mingau porque ele é muito fácil de fazer, muito nutritivo e muito gostoso. Então, vamos a nossa receita? Para fazer o mingau vegano, vamos precisar de 2 xícaras de leite de coco, 5 colheres de sopa de aveia, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 pitada de canela em pó. Bata no liquidificador todos os ingredientes. Leve ao fogo e vá mexendo até engrossar. Quando atingir o ponto de mingau, desligue o fogo e está pronto o seu delicioso mingau vegano. Bom, como vocês viram, eu fiz um mingau com leite de coco, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer com leite de amêndoas, com leite de castanha, com o leite que vocês quiserem. Eu fiz com leite de amendoim, mas ficou muito ruim, porque ficou prevalecendo muito o sabor do leite de amendoim, do amendoim. Então, eu não gostei. Mas vocês podem testar também com leite de amendoim, podem fazer também com leite de semente de girassol, com vários tipos de leite. Vão testando até vocês encontrarem o seu mingau perfeito. Eu, o que eu mais gostei até agora foi com leite de coco e com leite de amêndoas também é muito gostoso. Tá bom? Bom, então, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho